Um microfone para celular, para você fazer as suas videochamadas com qualidade, fazer live, tanto no Facebook como no YouTube. E eu vou mostrar para vocês como fazer. Você pega um microfone velho desse, esse aqui é um microfone velho, mas é um microfone profissional. É um microfone profissional. Vou mostrar aqui a referência aqui para vocês. Aí é um microfone profissional. Tira a bobina, que eu vou tirar aqui a bobina. Estou roscando aqui para tirar a bobina. Usa o ferro de solda para tirar a bobina. Já desculei a bobina aqui. Mostrando aqui. Desculei aqui a bobina. Não preste atenção aí minha bancada. Você pega uma peça veia dessa. Você pega uma peça veia dessa. Um pedacinho desse material aqui. Você vai fazendo. Aqui eu vou pegar essa peça. Vou colocar aqui. Vou passar do apóxi. E você pega... Um cabo. Você pega um cabo de fone de... Um cabo de carregador de celular. Desses cabos grandes. Você pega um plug desse de fone de ouvido. Ele é P3, né? Ele é um P3. Um, dois, três. Esse aqui é um P4. Mas aí você faz a ligação. Eu vou ensinar para você como você fazer a ligação. Esse polozinho aqui, ó. Esse polozinho. O último polo. Contando de baixo para cima. O último é o positivo do microfone. Esse negativo. E esse negativo também para fazer o microfone. Condensador para celular, né? E você acha bem facinho com o multímetro. Você pega o multímetro. Coloca o multímetro na escala de... Homem. E você vai testar qual é a via certa. Já vi que ele der um sinalzinho de apita. É a certa. Peguei aqui este. Olha, olha. Já achei um. Já achei outro, né? Então isso quer dizer que esses dois são quatro fios aqui. Que é de cabo USB. Já cortei dois. E esse branco e esse vermelho. Vai ser o fio que vai ser ligado nesse plug P3. E aqui você coloca... Aqui... Você vai colocar a bobina. A bobina tem dois fios. O fio vermelho positivo, né? O fio preto ligado aqui no branco. Que é negativo, né? E você vai fazer a soldagem. Aqui a soldagem já feita. Como você pode ver aqui, a soldagem já feita. Vou pegar um pedacinho dessa fita isolante aqui. E vou isolar aqui. Vou isolar logo um. É só descascar mais esse fio aqui. Pra soldar que ele soltou. Fazendo aqui a soldagem novamente. Porque ele tinha soltado. A soldagem feita. Você insola. Aqui é tudo bem caseiro mesmo. É tudo bem caseiro mesmo. Que é pra você fazer... Esse é o microfone caseiro. E já isolado. Já isolado aqui. E eu já vou plugar aqui no celular. Nesta gravação. Só pra mim testar como é que vai ficar. Vou plugar aqui. Olha aí, gente. Já coloquei a bobina aqui. Agora vou pegar essa peça, né? Esse pedaço de peça. Eu vou passar o cabo. E vou vir por aqui, ó. Vai ficar assim. A bobina aqui. Né? E vamos ver. Vou fazer aqui a colagem com... Vou fazer aqui a colagem com durapox. Com durapox. E logo eu volto mostrando o resto. Pois é, gente. Arrumei essa peça. Arrumei essa peça aqui, né? Vou... Tô colocando aqui um parafuso. E fala pra vocês que eu coloquei outra bobina. Botei uma pra lá. Botei uma pra lá. E uma pra cá. Pra ficar duas bobinas. Já tô botando aqui. Essa peça. Tô colocando aqui um parafuso. Vou ver se vai dar pra colocar o outro parafuso. Aqui outro parafuso. Aqui ficou muito apertado. Aí eu vou ver se ele entra aqui. Botando esse parafuso pra fixar essa... Essa tampinha dele. Pra ficar mais bonitinho, né? Deixa não entrar. Olha aí, gente. Terminei, né? O microfone. Tá só meio frouxo aqui. Mas ainda vou dar uma consertada aqui. Mas já terminei. Né? Tá... A tinta tá meia mole ainda. Mas eu vou testar. Eu vou plugar ele aqui. No celular. Ó o plugzinho aqui, ó. O plugzinho aqui. Eu vou plugar. Já pluguei no celular. Né? Agora... Veja aí como é que tá... A qualidade do som. Clear will que tá melhor. Né? Tá muito mais melhor a qualidade. Então, é isso aí. Faça você mesmo, né? O seu... O seu microfone condensador. Né? Muito bom. Eu gostei demais dele. É isso aí. Pedi a vocês aí que se inscrevam no canal, né? Deixa aí o seu joinha. E nós temos muitos inventos daqui pra frente, né? Nos ajuda aí deixando o seu like, fazendo o seu comentário. E... 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 Ativando o sininho, né? E se inscreva aí no nosso canal pra nos ajudar. Valeu. Obrigado. Aí a qualidade, né? Eu vou desplugar aqui pra ver como é que fica a qualidade. Agora o som normal do celular, né? Só pra você ver como tem diferença. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Tchau.